É impressionante como você resolve fazer uma coisa e sair da sua zona de conforto, as pessoas acham que, sei lá, falam tanta besteira, parece que querem te desestimular a fazer o que você se planejou a fazer. Você acredita que me falaram? Velho Cog, não vai não, o Canadá é frio. O Canadá é frio. Não é não. Mas é só um pouquinho. Ai, moçada, eu tô ainda vítima do fuso horário, não consigo me encontrar, acordo três horas da manhã e fico rodando pra um lado, rodando pro outro, e meio agoniado, que até agora o negócio da casa não se resolveu. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Tá frio não, vamos pro lugar mais frio, porque aí a gente ajuda a raciocinar, né? E aí pulei hoje três horas da madruga em Vancouver, já peguei a viatura, falei, vou pra Squamish, cheguei em Squamish, tudo escuro. Falei, não, aqui não vai ter nada aberto, vamos pra Whistler. Aí acabei de chegar aqui no Black Combi, já dei uma volta na vila ali embaixo, lotada de... da galera chegando pra esquiar, abertura da temporada, que lugar incrível, incrível. Milhares de pessoas por conta do esporte de aventura, agora é um esporte na neve. E eu tô na frente do caminhão aqui, peraí. O caminhão da neve ali, levando a galera. Então, a brincadeira aqui hoje foi vir bater no gelo e sentir um pouquinho do que essa temporada de inverno tá reservando pra mim aqui no Canadá. e compartilhar com vocês mais um lugar bacana, mais uma historinha diferente dessa jornada de mudar de casa e passar uma temporada fora do Brasil. Em pleno verão aí, galera só comentando a chuva que não para em Brasília. Calor e praia aqui, onde o Rei do Cog se meteu, rapaz. Nossa Senhora, pensa! Então, meus amigos, essa brincadeira agora é do microvlog pra contar pra vocês, dar as boas-vindas no gelo. Isso aqui vai ser um cenário que a gente vai explorar bastante também nos próximos meses, assim que as coisas se ajeitarem lá e, enfim, botar a vida em ordem. Tô doido pra montar logo o meu escritório pra poder gravar e, enfim, separar os assuntos. É uma infinidade de assuntos que já tá rolando, que já tá pipocando aqui e, nossa Senhora, vai ter história pra contar o Rei do Cog, viu? Me aguardem, me aguardem. Bom, eu vou ficando por aqui, vou descer pra Esquamish e, cara, que legal ir congelado aqui, olha só. Aqui, mas de boa. Tô com uma calça só, uma calça jeans, né, tipo jeans, sem luvas. Um casaco, um casaquinho fino por baixo. Bem tranquilo. A gente tá menos um, menos dois graus agora aqui. Tô gostando bastante do Canadá. Agora eu vou te falar uma coisa. Como as pessoas só negam a informação, é bem complicado, viu? E principalmente nós, brasileiros, parece que, não sei, já encontrei uma galera aqui que vem de uma dificuldade que não existe, acho que pensando em vender uma facilidade. Quando, na verdade, é simplesmente você falar, meu trabalho é esse, eu faço isso e cobro tanto. É bem mais fácil, né? Mas, enfim, algumas dificuldades bem, bem grandes, assim, de saber pra onde ir. Até tô feliz de não ter feito a reserva e as coisas antes, porque é impressionante. Aqui também, se você der mole, te passa uma perna fácil. Uma outra opção que eu tinha de apartamento, na verdade, o cara me vendendo a história de que era uma casa, uma casa, uma casa, uma casa, uma casa. No final, era um quarto dentro de uma casa, não tinha nada de casa. Bem, eu vou continuar torcendo pra que o pessoal aqui do Canadá seja bem educado e respeite, né, placas, essas coisas, porque nós estamos numa área aqui. Bom, tá dizendo pra eu não passar pro lado de lá, então, tomara que ela não passe. Será que esse gato preto aí sabe ler praca? Tomara, porque se não for o Reducorgo vai virar ultramaratonista de gelo, é agora, moço! Mas, enfim, como eu ia dizendo pra vocês, é muita informação truncada, muita inverdade, e até tentam te plantar um certo medo, um certo receio nas coisas. E, enfim, essa primeira semana tá sendo punk! Punk! Mas, felizmente, coisas boas também acontecem. Quando eu coloquei aí no vlog que eu tava vindo pro Canadá, um sujeito, um brasileiro que mora aqui em Vancouver, tá com a família, e acompanha nosso canal, e falou, cara, pra onde que você tá indo no Canadá? Quando eu falei Vancouver, ele falou assim, então você tá vindo pra minha casa, conta comigo. E o cara tá ponta firme, ponta firme, você precisa ver que bacana, cara! Olha o snowboard, o snowmoto ali em cima do caminhão. Então, muito bacana poder contar com o brasileiro aqui, esse cara tá sendo super bacana, o Leo. Valeu, Leo, super obrigado, porra, que bom ter você aqui, viu? Dá uma facilitada, assim, dá uma crariada no zóio do velho do Corgo. Porque você mergulhar assim, do nada, numa história diferente desse jeito, é só pra quem gosta muito de aventura e tem um certo desprendimento. Eu confesso, eu tenho um certo desprendimento. Mas é isso, vambora, vamos atropelar. Porque, afinal de contas, nosso lema, qual que é mesmo o nosso lema lá? Filma o burpo e chega o creme, rapaz! Que nada, rapaz! Mal calorão aqui, ó, tô de boa. Olha, moçada, abraço! Daqui a pouquinho eu volto contando mais estaginhos pra vocês, até!